Música Minha mãe arretada é dona Rosanja Eu não uso nem maninha e nem mamãe não É só o mãe mesmo, é mais simples Mas eu poderia substituir pela palavra amor Porque isso representa bem o que minha mãe é Através de carinho, através de muito cuidado, de um zelo De uma ligação para saber onde é que você está, se você está bem De muita atenção e também nos gestos simples, né? Fazer aquela comida gostosa Ou dizer, vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe São apenas alguns exemplos do quanto que a minha mãe Ela pode ser definida pela palavra amor Amo você, dona Rosanja, feliz dia das mães E sem dúvida alguma, você é uma mãe arretada Música 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 Música